Transcrição e Legendas Pedro Negri O Delta Park é diferente, olha só Todas as ruas asfaltadas, olha, eu disse asfaltadas, é mulher, aquele asfalto preto, lisinho Tem água e esgoto, meio fio pré-moldado e muito mais E como conheço de obra, eu digo, essa é daquelas que é feita pra durar E tem mais, fica 5 minutos do mercado do produtor na saída pra Salvador, é uma reta só E lá eles entregam com iluminação em todas as ruas e até árvores plantadas nas avenidas E o melhor é que as obras são rápidas e você pode começar a construir já E só precisa levar identidade e CPF, sem comprovação de renda, sem SPC Tudo rápido e fácil e você já sai com a escritura na mão, meu filho Delta Park Juazeiro Qualidade superior por um preço que você pode pagar Procure uma imobiliária credenciada